Música Oi Flamingos, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal Música Música Bom gente, hoje estou aqui no Tower Para fazer um vídeo muito legal que é desafio das 4 fases com Jump Mas antes já vai deixando seu like, como elas estão falando E vai se inscrevendo no canal caso não for inscrito Ah, eu estou aqui com a Lara Gamer E com a Lara Games Ai meu Deus Enfim né, um big self para as duas e o canal delas vai estar aqui embaixo na descrição Mas enfim, bora lá Caso vocês não saibam É esse daqui o comando Você coloca barra 7 Lens E ai você coloca quantas quer É de 4 até 150 Eita, não foi, calma, eu botei errado 7 Assim E ai você coloca Daí você vai e coloca skip E pronto gente, já tem 4 fases e agora eu vou comprar aqui o Jump Então bora lá gente Meu Deus, eu comprei Eu não sabia que era essa Meu Deus amado Eu não sabia que era essa fase Mas eu vou tentar passar Meu Deus Ai, meu Deus, meu Deus Essa fase é horrível gente Eu não sabia que era ela Meu Deus Ui, espera, espera Eu vou tentar passar Eu nunca passei essa Ui, calma, calma, calma Calma gente, calma Eu não comprei à toa Eu não comprei à toa Eu vou tentar passar Ui, espera Passei Eita Gente, meu Deus Ó, a animação da criatura em passar Tá gente, então Bora lá, né Pera Aê Ai, meu Deus do céu Vamos lá Ai, aqui é bom com o Jump Porque dá pra cortar caminho Olha, você sobe aqui Daí você vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui E pronto Eu consegui passar Gente, sério Eu nunca tinha passado aquela fase E eu consegui Nossa, gente Tudo pão, né Mas, enfim É Eu não sei o que eu estou falando, gente Mas Estamos chegando aqui, né O ruim é que só ganha Pera, né O ruim é que só ganha 30 Então Né, gente Mas Eu cheguei aqui em cima Então vou dar Skip, né Barra Skip E vamos ver as fases Antes de comprar, né Eu acho que dá Acho que tá bom Então bora lá, né Gente E Meu Deus Pera Tudo pão, né Amigos Ai, meu Deus Tá Eu gosto muito dessa fase Sério mesmo Eu amo essa fase Tudo pão, né Gente É Eu não sei porquê Mas É uma das minhas fases Novas Favoritas Meu Deus Isso daqui fica batendo com a cabeça Não gosto muito não Mas, enfim Aqui a Lara Aqui Só porque eu fui falar, gente Meu Deus Eu tenho uma boca Que misericórdia É só É só falar que as coisas acontecem, gente Meu Deus Mas Tá Tá bom Tá fácil Então a gente consegue passar, né Gente Eu acho Não sei Né Também não vamos falar coisas que a gente não saiba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, gente Não pulou Eu cliquei Eu clino Eu Que Buguei agora, gente Eu que não cliquei pra pular E dei culpa no negócio, gente Tudo pão, né Ui 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 Ah, não, gente Não quer pular esse negócio Ai, meu Deus Tá Pera A gente tem que ter concentração Porque a gente tá sem concentração Por isso que a gente não tá passando Aham Sim Tá No cantinho, gente Nas pontinhas É melhor pular aqui Né Do que ir andando Ai, sei lá Mas também tá mais fácil Por causa do jump O jump ajuda muito Eu gosto muito do jump Do jump Meu Deus Eu gosto muito do jump Ai, ai, ai Deu um vídeo É um vídeo sem Meu Deus Coisa de 4 fases Enfim Bora que passar Né Pera Pera, pera Pula na vida louca Aê Ai, meu Deus Gente Tá Ai, eu gosto bastante dessa fase Gente, sério Em toda fase Eu falo que eu gosto da fase Porque eu gosto de quase todas as fases Então Né Mas, enfim É É um Ai, não Essa fase é nova É nova velha, né Porque ela já é velha É uma nova Que já é velha Espero que me entendam Ah Não Não Pera, pera Gente Meu Deus Eu caí tudo Tudo, tudo, tudo Tudo Porque eu sou muito pro player Entendeu Meu Deus Nem pular Eu tô pulando mais Gente De tão pro que eu tô Tô tão pro Olha isso Meu Deus Gente Jesus amado Tá A Lara tá parada Ela deve tá off, né Sei lá Mas, sei lá Também Não sei mais de nada Não, mentira Ai, sei lá, gente O que que eu tô falando, gente Mas só bora passar aqui Ó, aqui Ó, lá Aqui Oi, lá Turupão, amigo Tá, né, gente Eu e a Lara Estamos aqui Nessa fase Que verde Velha Barra Não Nova Barra velha Me confundi aqui Meu Deus Que que foi isso O negócio não pulou Ai, tadinho Do negócio De pular Eu fico botando A culpa nela Tudo, vida Aê Passamos Mas também Com o jump É fácil, né, gente Então, pelo amor de Deus Ui 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 Aê, gente Chegamos Eu vou esperar Que ela chegar Que ela tá subindo Tá subindo Vem, ó Aê Chegamos, gente É Tá, gente Bora lá Vamos ver aqui Tá, eu acho que tá passável Acho, né Não tenho certeza Então, bora lá, né, gente E cada partida Eu tô gastando Ui Volta aqui Cada partida Eu tô gastando 100 pontos Ai, meu Deus do céu Toda partida Eu tô gastando 100 pontos Porque Eu sempre tô chegando E tô ganhando 30 Então, eu tô ganhando Eu tô gastando 100 pontos Aqui, né, gente Esperar esse negócio Que, né Mil anos depois O negócio tá aqui, né Venha Você nem conseguiu Demorado A Lara Ela tá comendo Hambúrguer Turupão, né, gente Do nada Ai, ai Mas tá bom, né, gente Ai Tem gente que passa Essa daqui de lado Eu não consigo Passar de lado Não consigo De jeito nenhum Mas, enfim, né Bora tentar sair Aqui dessa primeira fase Que eu estou presa Nela Né Estou presa Tá, gente Passamos Então Tá Vamos aqui Vira aqui O que foi isso Meu Deus Eu não tô bem Hoje Eu tô doidona 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 Ali é lá A Lara está comendo Abandonou o vídeo Para comer Vai entender Uma situação Dessas Vai entender Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai entender Uma situação Dessas Gente Largou o vídeo Para comer Hum Tá, gente Enfim Bora aqui Passar, né Essa daqui Vai ser a última Partidinha Mas Esse desafio É bem legalzinho Eu achei fácil Também, né, gente E legal Porque o Jump Ajuda E também São Quatro fases Só Então Né Fica fácil Então Aqui Nossa Nem parece Que eu tô com Um arquinho Arquinho De gatinho Né Olha isso Gente Meu Deus Mas você vê Assim parece Tá Vamos lá Aê, gente Conseguimos Então Flamingos Foi esse o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa o seu like Caso ainda não tenha Deixado o like E se inscreve No canal Caso ainda Não for inscrito E também Ative o sininho Das notificações Pra receber Todos os vídeos Novos E não perder Nada Mas então Foi isso As duas Doidonas Turupão, né Mas então Foi isso Um big beijão Pra vocês E tchau Tchau